Bom dia, meus loves! Love, hoje vamos falar de hipertrofia? Vamos falar de hipertrofia sem inflamação. Eu acho que um dos maiores problemas que a gente tem aí quando as pessoas pensam em hipertrofia é que elas acham que tem que comer de uma forma desordenada qualquer coisa, contanto que contenha caloria, e no final essa pessoa acabou com o metabolismo dela. Se ela conseguiu ganhar músculo no processo, ela vai perder logo em seguida, porque ela vai ter gerado todo um processo inflamatório. Então ela ganha aquele músculo de má qualidade, sem densidade, ele não é bonito. Ele não é bonito. E no meio disso ela inflama, no meio disso ela ganha mais gordura e ela não consegue sustentar aquele ganho que ela teve, se ela conseguiu ter. E aí eu peguei aqui o caso de um paciente que eu atendi já no online, que foi, na verdade, um homem. Escolhi um homem para a gente. A gente só falou aqui de mulheres. E nada melhor hipertrofia é a gente falar para os homens, mas também, obviamente, vale para as mulheres. A gente vai falar sobre muito mais coisas aqui. Mas esse foi interessante porque a queixa desse paciente já foi prontamente essa. Não foram iguais os outros dois casos que a gente falou, que estão no YouTube já para vocês, sobre SOP, sobre a questão do sono, aquele despertar na madrugada também. onde, na verdade, o paciente não já chegou apresentando essa queixa. A queixa foi descoberta. Não, nesse caso, o paciente já chegou com essa queixa. Foi a namorada dele que havia indicado ele. Então, a gente vai chamar ele de paciente I, paciente I de 29 anos na época. Se eu não me engano, isso foi em 2020. E ele, então, tinha a queixa principal dele era, olha, não consigo ganhar massa magra. Toda vez que eu tento fazer uma dieta para hipertrofia, eu ganho muita gordura junto. Ele falou, é só eu começar uma dieta para hipertrofia. Já tentei diversas vezes. Mas é só eu começar que eu já reparo que eu ganho muito mais gordura. Eu sinto que eu fico ali inchado. Eu sinto que eu ganho uma gordura abdominal. E eu não vejo o meu físico mudar. Eu não vejo o meu físico, que é o que eu realmente queria, o que realmente importa, transformar. Então, essa é a queixa dele. E como eu sempre falo com vocês, eu pego a queixa, eu linco ela com aquilo que eu reparo no físico da pessoa. E junto disso, a gente analisa a sua clínica pregressa, a sua história pregressa, outras queixas que a gente vai descobrindo, e associa isso aos exames. Então, a gente tem quatro fatores aí que se somam para chegar a um diagnóstico e para chegar a uma estratégia alimentar, uma estratégia nutricional que seja ideal para o caso desse paciente. Certo? E aí, como era um paciente online, o que eu pedi foi para ele fazer avaliação já na academia, com as dobras cutâneas, peso e tudo mais, e fotos. Certo? Bom, mas no vídeo, o que eu já pude reparar? Eu pude reparar que ele tinha aquelas marcas de acne, sabe? Aquelas marcas de acne mais profundas, o que indica que na adolescência ele teve acnes mais severas, né? Ele teve acnes que não foi aquela acne tipo comedão ou aquela acne mais leve. Foram acnes mais fortes e que marcaram mais principalmente nessa região da mandíbula. Certo? A região da mandíbula é uma região onde o folículo, todos os folículos, tá? De modo geral, eles têm a sua própria ação da produção de DHT. É uma função... Como é que chama, gente? É uma função intracrina, tá? É uma função intracrina onde o próprio folículo, ele consegue produzir a sua própria quantidade de DHT. DHT é uma das formas mais fortes de testosterona que a gente tem nela. Cerca de três vezes mais forte do que a testosterona normal. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não importa muito quanto que estão os seus níveis de testosterona, de DHT no sangue. Pode ser que no sangue, na saliva, até eles estejam baixos. Mas se você tiver um sulfato de DEA, que é o precursor, como que funciona? No desinflamação eu explico isso desenhadinho, mas rapidinho aqui pra vocês entenderem essa questão de testosterona e de hormônios andrógenos. A gente tem aqui o colesterol, e aí esse colesterol, ele é transformado em DEA, no sulfato de DEA. Esse DEA daqui, ele vai formar os demais hormônios androgênicos. Então ele vai formar progesterona, vai formar testosterona, vai formar DHT, vai formar estrogênio, vai formar cortisol, tá? E o que acontece é que esse sulfato de DEA, ele é percebido pelo folículo capilar e ele mesmo consegue formar, transformar esse sulfato de DEA em androstenediona e testosterona e DHT, podendo então fazer com que ele tenha mais atividade. Então esse é o caso daquela pessoa que tem mais acne, esse é o caso quando é hormonal, tá? Esse é o caso daquele homem que, por exemplo, tem mais pelos pelo corpo, não necessariamente ele tem uma DHT sanguínea alta, tá? Eu só quero deixar isso claro, mas é algo que a gente repara, é uma associação que pode ser feita, mas nem sempre ela, aliás, ela nunca vai ser suficiente pra diagnóstico, nunca, então, ah, essa pessoa aí tem calvície, então ela com certeza tem uma desregulação da DHT dela sanguínea. Não, pode ser uma questão folicular, tá? Isso vale também pras mulheres. Ah, essa mulher aí, por exemplo, ela tem mais pelos pelo corpo, então, irutismo. Então, com certeza ela tem SOP, como a gente falou da SOP, também não. Ela tem que ter outros sintomas associados, tá? Porque somente o pelo, somente o folículo ali ativo produzindo mais sebo, acne, ou tendo uma fase anágena, né, que é a fase de produção folicular, de crescimento folicular do fio, não é o suficiente pra dizer que todo o resto do corpo tem essa ação de DHT. Pode ser essa ação intracrina que não acontece em outras partes do corpo, tá? Então, isso tem que estar claro pra você. Mas é algo que a gente repara e coloca uma interrogação ali pra pensar. Será que esse homem que está se queixando de dificuldade de ganhar massa e que junto disso me diz que quando ele tenta aumentar calorias na dieta, ele tem um ganho de gordura, será que ele não está tendo uma ação muito forte de DHT e de estrogênio junto, será? E os receptores dele não estão muito legais? E esse excesso de hormônio andrógeno está levando ele a uma resistência à insulina? Como eu já expliquei pra vocês na live de SOP, mas agora a gente traz pra homens. A gente fica com esse questionamento pelo que eu reparo no rosto dele. Porque além da acne, ele tinha entrada. Mas, de novo, isso não é o suficiente porque o folículo tem a sua própria capacidade de gerar uma quantidade individual e específica de DHT. Ok? Bom, mas é algo que eu reparo no rosto e aí fica uma interrogação, certo? Além disso, eu senti um pouquinho, na verdade, a esposa dele, na verdade, era namorada ou esposa, agora eu não lembro. Eu acho que ainda era namorada, é porque depois eles noivaram o casal. Enfim, ela que tinha indicado ele e ela comentou comigo que ela estava sentindo ele muito irritadiço e que ele não era assim. Mas que ele, já de uns aninhos pra cá, ele estava ficando muito, muito irritado. E aí, comigo, não reparei, mas eu coloquei essa questão do irritabilidade ali, uma marquinha de interrogação para pensar, bom, será que essa irritabilidade também não existe por causa de um aumento de hormônios andrógenos? Porque a gente já falou também que o aumento de androgênio aumenta o tamanho da amígdala, podendo deixar a pessoa mais reativa, mais responsiva, menos paciente, mais irritadiça, certo? E aí, eu ainda conecto isso com as entradas que eu vejo aqui no cabelo, junto com as marcas de acne que eu vejo que ele teve na adolescência. É mais um fator aí pra gente pensar, certo? Além disso, quando eu vejo a foto dele que ele me mandou do físico, eu vejo que ele tem uma gordura abdominal, mas é aquela gordura abdominal visceral, sabe? Não é aquela gordura abdominal molinha, aquela gordura abdominal que mostra pra gente um aumento de cortisol, talvez. Não, é uma gordura abdominal visceral, que é aquela barriga mais durinha. E essa gordura abdominal visceral, ela me diz que existe, muito provavelmente, uma síndrome metabólica, aonde eu tenho uma resistência à insulina, aonde eu tenho uma diminuição de HDL, aonde eu tenho um aumento de triglicérides. Então, tudo fecha pra mim o seguinte, olha, este homem, ele provavelmente tem uma resistência à insulina, tem uma ação da insulina forte, ou seja, ele fica tendo picos de insulina, muito provavelmente por causa de um andrógeno elevado, que pode ser naturalmente elevado, mas também pode ter sido, acompanha aqui meu raciocínio, hein, Love? Também pode ter sido causado por quê? Por um excesso de gordura no fígado que diminui o SHBG, que é quem segura os hormônios andrógenos. O que que acontece, Love? Você tem uma proteína ligadora de hormônios, tá? O seu corpo, ele vai se autorregulando, sabe? Ele vai se autorregulando. Ele pensa o seguinte, olha, se tem às vezes muito hormônio circulante, e eu não quero muita ação desse hormônio, o que que eu vou fazer? Eu vou ligar e segurar todo mundo, certo? Esse SHBG, que é quem algema e fala, não vai funcionar não. Por exemplo, eu tenho uma caneta, tá tampada. Tampada, caneta, você não escreve. Mas se eu te destampar, você vai lá e escreve. Então, a minha caneta é o meu hormônio e a minha tampinha é meu SHBG. Se meu SHBG encontra essa caneta daqui, fala assim, hum, para, não atua. Ah, tá. Isso significa que eu posso até ter, quando eu tenho um SHBG aumentado ou diminuído, olha como é difícil a análise de exames, tá? Pode ser que eu tenha um tanto de caneta. Um tanto, tanto, tanto de caneta no meu corpo. Mas se tiver todo mundo tampadinho, eu não escrevo nada. E pode ser que eu tenha poucas... Vamos colocar uma analogia assim que é melhor, ó. Eu tenho dentro do meu estojo um tanto de caneta. Vamos supor que aqui dentro do meu estojo, agora eu tenha 50 canetas, tá? E essas 50 canetas, elas estão tampadas. Então, eu posso fechar meu estojo, levar ele para viajar, que nenhuma caneta vai manchar meu estojo. Porque está todo mundo fechado, minhas canetas não têm a ação de escrever e eu não corro risco, então, de ter o meu estojo todo manchado, tá? E isso, eu tenho 50 canetas. Agora, pode acontecer que eu faça o seguinte, olha, eu vou tirar algumas canetas do meu estojo, tá? Aí, eu tinha 50. Agora, eu tenho 15. Muito menos, né? Só que eu tiro as tampas dela também. Vamos supor que eu tire a tampa? Vamos supor que eu tire a tampa? Agora, eu fecho. Eu tenho muito menos canetas, certo? Antes, eu tinha 50. A probabilidade de eu manchar o meu estojo era muito maior. Agora, eu tenho 15. A probabilidade é muito menor. Mas, se agora as canetas aqui dentro estiverem destampadas, eu provavelmente vou o quê? Vou manchar meu estojo inteiro, mesmo tendo menos. Por isso que, quando você olha um exame de sangue, não basta você olhar ali, testosterona. Ah, tá, testosterona tá alta, mas o SHBG também tá alto? Essa testosterona tá ligada, ela não tem muita ação. Testosterona, razoavelmente baixa, hein? Tá, mas o SHBG também tá baixo. Ah, então ela tem mais ação. Pegou, Love? E aí, esse SHBG, essa globulina ligadora de hormônios, ela é produzida pelo fígado. E quando eu tenho o fígado de uma pessoa que tem uma gordura visceral aumentada, um triglicérides aumentado, um HDL diminuído e uma resistência à insulina, ou seja, uma síndrome metabólica, essa pessoa produz menos SHBG. Então, aquele andrógeno dela tem uma ação mais forte. E o andrógeno, o que ele pode fazer? O andrógeno, ele pode levar a uma resistência à insulina. Resistência à insulina, lembra que é quando eu tenho uma insulina que não consegue colocar a glicose dentro da célula e quando essa glicose estivesse dentro da célula, ela iria me gerar energia. Existe alguma maneira de eu conseguir hipertrofiar, fazer síntese proteica sem com que a minha glicose entre na minha célula? Tem como? Me conta. Óbvio que não. Óbvio que não. Toda vez que eu tentar aumentar a caloria da dieta, o que vai acontecer? Eu vou aumentar a caloria da dieta, nisso eu vou aumentar estímulo de insulina, só que os títulos de insulina vão estar aumentados, porém, essa insulina não consegue pôr a glicose dentro da célula. O que ela vai gerar, então, para mim? Gordura. Eu só vou engordar. Porque eu não resolvi o problema em questão. Eu não melhorei a minha sensibilidade à insulina. Eu aumentei caloria de todo jeito. Eu aumentei caloria sem antes mostrar para onde essa caloria vai. É a mesma coisa que, por exemplo, eu tenho uma estrada, certo? Aí, nessa minha estrada daqui, se eu tenho 100 carros andando numa velocidade de 80 km por hora, ela flui. Ela flui, tá? Agora, se eu aumento a minha frota de carros, agora eu tenho 500 carros. E esses 500 carros, eles andam agora a 60 km por hora. Eu não expandi a minha estrada? O que vai acontecer? Uai, eu aumentei o número de carros. E aí, vamos supor que esses carros que eu aumentei, eles são correio, tá? Essa estrada é do correio. Chega e entrega. Poxa, Dani, mas você é empresária, dona da empresa de correios. Você aumentou a sua frota para 500 carros. Você está me contando que, mesmo assim, os seus entregadores não conseguem chegar mais rápido ao destino? Você está me contando que o seu consumidor agora está reclamando que a encomenda dele atrasa? Não era para melhorar? Poxa, você aumentou a quantidade de trabalhadores? Você aumentou a sua frota? Aumentei minha frota, mas eu não consegui aumentar a capacidade da estrada de caber minha frota. Eu causei um engarrafamento. Isso é o que acontece com você quando você tenta aumentar calorias da sua dieta sem melhorar a sua sensibilidade à insulina que propicia uma utilização eficiente dessa energia que você está colocando para dentro do seu corpo. Então, se você está inflamado, você não consegue utilizar essa energia. E o que acontece, então? Você vai gerar mais tecido gorduroso. Você não vai conseguir gerar massa muscular. Não vai conseguir gerar massa muscular. Inflamação é uma das piores coisas que tem para o músculo. Vamos voltar aqui no caso dele. A primeira pergunta que eu perguntei para ele foi como é que é o treino? Porque se uma pessoa quer ganhar massa magra, óbvio que a dieta é extremamente importante. Extremamente importante. Porém, se essa pessoa não treina e se ela não tem um treino eficiente, ou seja, ela envia uma informação do que é para o músculo dela fazer, não adianta. Então, eu estou fazendo dieta para hipertrofia. Tá, você treina. Às vezes é uma coisa muito básica, né, Love? Por exemplo, a pessoa quer ganhar dinheiro. Tá, você trabalha. Não. Existe uma lendinha, né, um ditado, sei lá, que é assim. Não adianta você orar para Deus para ganhar na loteria se você não compra um bilhete. Certo? Então, não adianta você querer hipertrofiar, não adianta você querer ganhar massa magra, fazer dieta para hipertrofia, se o seu treino não é voltado para hipertrofia. E é uma coisa que muitas pessoas esquecem, e de uma forma muito esquisita, né? Ironicamente, as pessoas esquecem disso. Bom, a primeira coisa que eu perguntei para ele é como que era o treino dele. E aí, ele falou que o treino dele não era o dos melhores. Por quê? Porque ele se sentia cansado, ele sentia que não conseguia progredir nas cargas, então, ele não conseguia aumentar a carga no treino dele. Ele sentia que tinha dificuldade para se recuperar do treino. Ele não fazia nenhum tipo de treino aeróbico. E, além disso, o quê? Ah, ele tinha também uma... Eu perguntei para ele, você sente, às vezes, uma sensação quando o treino está mais intenso, quando você tenta intensificar o treino, você sente que fica com a visão turva? Você sentia aquela sensação de tamponamento no ouvido que você tem que abrir, assim, a boca para instalar e destamponar o ouvido? Sim, sinto. Eu sinto isso. Eu lembro que ele falou, eu sinto isso quando eu estou fazendo um leg press pesado. A hora que eu termino, a minha visão está turva e eu estou surdo. Nunca achei que tivesse relação. Está hipoglicêmico. Pura hipoglicemia. Se você vai treinar hipoglicêmico, primeiro, você não consegue treinar, a não ser que você tenha uma reserva de glicogênio muscular muito boa para fazer aquilo, o que é difícil para uma pessoa que não consegue... Se a pessoa não tem glicogênio hepático, que é a reserva de glicose, é como se fosse o seguinte, você tem a sua carteira, aí você tem um dinheirinho na poupança, que é se precisar, você tem o dinheiro em notas ali e você tem o seu dinheiro do futuro, que é o seu cartão de crédito. Quando você sai para a rua, você normalmente, quando uma coisa é de um valor menor e já está ali mesmo, é mais fácil para você gastar, você vai lá e gasta o dinheiro, certo? Fácil, tranquilo, não precisa pedir maquininha, etc. Se você não está com dinheiro ou se o que você vai ganhar, o que você vai comprar, não dá no seu dinheiro, às vezes não dá, o que você às vezes vai fazer? Às vezes você vai tentar guardar o dinheiro e você vai então gastar onde? No seu cartão de crédito, certo? O seu dinheiro do futuro, mas que é um futuro rapidinho, do mês que vem você já tem que ter, a gente espera. Agora, pode ser que você vai comprar alguma coisa que você quer muito, que você precisa muito e que à vista tem um desconto e aí o crédito não compensa ou você não tem limite e você fala, então eu vou usar aqui da minha poupança, vou passar aqui no débito, nesse cartão da minha poupança. Isso é a mesma coisa de glicose sanguínea, glicose sanguínea é o dinheiro que você tem na carteira, mesma coisa de glicogênio muscular, glicogênio muscular é aquele glicogênio que você tem no músculo, estocado, é a sua reservinha, ou seja, é o seu cartão de crédito que você vai usar em poucas horas, você vai usar para um futuro próximo, então você vai pagar esse cartão de crédito próximo e você tem o seu glicogênio hepático, que é um estoque de glicose no seu fígado, tá? Esse daqui é a sua poupança, que você pretende não gastar, mas se precisar, você está gastando. Na hora do treino, quem você mais vai gastar aqui é o seu glicogênio muscular, mas é o seu cartão de crédito que você gasta para valores maiores, que você não vai gastar o dinheirinho que está ali. Por isso que não adianta, ah, eu comi uma banana e fui treinar. Não adianta, isso vai gerar glicose sanguínea. Se você quer ir fazer um gasto maior, que é o que você quer fazer na hora de um treino, entende? Você não quer andar para lá e para lá e arrumar a sua casa, isso você não precisa de glicogênio muscular para fazer, você quer fazer uma coisa maior, e aí para essa coisa maior, você precisa daquele cartão de crédito ali, certo? Agora, se você me fala que você não tem o dinheiro na carteira para fazer o básico, dificilmente você tem o seu dinheiro ali no crédito para fazer o que não é. Por quê? Porque quem coloca a sua poupança, você saca dinheiro da poupança para ter dinheiro na carteira. Usa também esse dinheiro aqui na carteira, você pode trocar pelo cartão de débito, mesma coisa. Se você, o que o corpo faz é o seguinte, olha, não tem glicose aí no sangue, que absurdo, fígado, põe ali, é a mesma coisa, gente, meu dinheiro aqui acabou no débito, eu quero pagar no Pix, tira da poupança, passa para o Pix. Entendeu? Então, se você não tem glicogênio hepático para te doar, para ter ali uma glicose sanguínea estável, você não vai conseguir hipertrofiar, hipertrofiar, porque provavelmente você também não tem glicose estocada no seu músculo. Você vai ter muita fraqueza para treinar realmente. Entendido? Bom, e aí é óbvio, então ele está ficando hipoglicêmico, ele não tem glicose na hora do treino, ele não vai conseguir ter uma boa recuperação muscular, porque não tem glicogênio muscular, não tem energia no músculo, e também o que acontece. Aí a gente já entra nos exames para entender um outro sintoma dele. Quando a gente olha exames de testosterona, por exemplo, que é uma coisa que a gente quer analisar em um homem que parece ter uma resistência à insulina, que parece ter um excesso de andrógenos, a gente quer entender todas as testosteronas, todo o perfil androgênico, todo o pool androgênico. Então não existe você olhar a testosterona de um homem sem olhar para o estradiolo. Porque tem que ter uma proporção ideal de no mínimo 20 para 1 de testosterona e estrogênio. Isso eu explico mais a fundo na aula sobre andropausa no desinflamação, que é a menopausa masculina, e eu falo melhor desses exames. Então você tem que olhar o estrogênio junto. Normalmente, quando existe uma resistência à insulina, ou quando existe uma inflamação crônica, ou quando existe um estresse oxidativo, você vai ter o quê? Você vai ter mais estradiol ou mais estrona, principalmente se tem um envolvimento da adrenal, então se é um homem com muito estresse. Então você tem que ver essa proporção. Não adianta. Ah, eu tenho uma testosterona de, sei lá, de 500. Tá, em teoria tá boa. Mas quanto que tá seu estradiol? Ah, meu estradiol tá de 50. Então tá péssimo, né? Porque você tá com uma relação de 10 para 1. Tá horrível. E aí você vai ter o quê? Quando você olha pra esse homem, você vai ter um excesso de estrogênio, fazendo com que ele deposite mais gordura aonde? Também aqui na região da mama. E aí é um homem que também vai ter o quê? Menos perfusão sanguínea, por causa do excesso de estrogênio. Então ele também vai ter mais fraqueza pra treinar. Olha como que tá tudo ligado, Ló. Olha como é que tá tudo ligado. Então pra você entender o perfil hormonal desse homem, você tem que ver a testosterona livre, a testosterona total, a quantidade de DHT. Agora DHT você vai ver onde? Por sintomas. Sintomas. Esse homem tinha sintomas. Tanto de um excesso de DHT, quanto como um excesso de estradiol. E a gente via isso no exame também. Ou seja, aquela testosterona dele não tava atuando. E principalmente, por que ela não tava atuando? Uma coisa que quase ninguém fala com vocês. Perguntei pra esse homem como era a tireoide dele, e ele me disse que tinha hipotireoidismo. Olhei nos exames, não tava sendo bem tratado esse hipotireoidismo, porque tava péssimo. O TSH, baixo T3. Se eu tenho baixos níveis de hormônio tireoideano, o que que acontece? Não tenho sensibilidade pros hormônios andrógenos no meu receptor. E não adianta, Love. Olha, você pode tá aí dentro, cheio de hormônios sendo produzido, tá? Você tem 20 anos, você tá no seu pico hormonal. Você tá cheio, cheio, cheio de hormônios sendo produzido. Se os seus receptores não estiverem ativados, não adianta. É a mesma coisa de você ter a chave. Você tem chave. Olha, eu tenho a chave aqui de todos os apartamentos desse prédio. Todos. Eu posso entrar em qualquer um. Tá, você sabe qual chave encaixa em cada fechadura? Não. Então, não adianta. Você não abre porta nenhuma. É a mesma coisa se você tem receptores que não estão sensibilizados. Então, resistência à insulina piora as sensibilidades de receptores. Hipotiroidismo, falta de hormônio tireoideano, piora a sensibilidade de receptores androgênicos. Então, esse homem não tem a ação daquela testosterona livre dentro dos receptores dele. Entende? E aí, eu pergunto para esse homem, ok, né? Vamos ver como é que é essa dieta. Quando você tenta hipertrofiar, como é que é? Aí, agora que o nosso mundo cai. Agora que o nosso mundo cai. Sabe por quê? Como é que é a dieta? Vamos lá. Ah, quando eu estava fazendo dieta com nutricionista. Tem nutricionista que deveria ser chamado de leiga também, sabe? É uma coisa assim maravilhosa. Eu estava fazendo com nutricionista e era. Acordo com uma banana amassada com pasta de amendoim e vou treinar. Ok, que grande treino você comendo pasta de amendoim antes do treino. Pura caloria que tem uma difícil digestão, difícil absorção, que não deixa aquela banana ser absorvida como carboidrato imediato. Se era isso que queria, energia imediata, não tem como. Tá. Já aumentou caloria aí bizarramente. Aí, depois, durante o treino também, aí toma café. E, durante o treino também toma um pré-treino que tinha, tipo, 200 gramas ou mais de cafeína. E um homem que é ansioso e irritado disso, lembre-se da queixa da esposa dele, dando 400 gramas de cafeína, porque tinha cafeína antes e cafeína durante o treino. Depois do treino, o que que ele... O que que era depois do treino? Antes da refeição dele mesmo, ele tomava um whey protein e, junto do whey protein, ele comia uma colher de doce de leite. Ou, então, ele podia colocar... Isso me apavorou um pouco. Ele podia misturar nescau no whey protein, porque ele precisava de um açúcar de absorção rápida. Uma pessoa com resistência à insulina, tá? Que não treina forte. Porque a premissa de dar açúcar, de dar energia rápida, pós-treino, ela vem de onde? Ela vem da ideia fisiológica de que, pós-treino, você vai ter um aumento da sensibilidade à insulina. Por quê? Porque a demanda energética foi muito alta no treino e aí o seu corpo falou, pelo amor de Deus, eu preciso de energia. E aí ele vai lá e te dá energia. Love, 5% das pessoas dentro de uma academia treinam de forma com que isso realmente aconteça. É aquele treino que você esbafore. É aquele treino que você morre. É aquele treino que, realmente, você precisa de açúcar no sangue. Eu te digo que 10% de bodybuilding treina, assim. Esse homem não treinava, assim. Ele não conseguia treinar, assim. Então, não tem justificativa, entende? É muito lindo você ler uma coisa no artigo ou você ver uma pessoa fazendo e você trazer isso para a prática e você ver que isso não é verdade. A galera tem que trazer isso para a realidade. Ela tem que trazer isso para a prática. Não é. O cara treinava 40 minutos. Isso também só seria uma realidade se a gente está falando de um treino de pelo menos uma hora e meia, duas horas. De intensidade. Muita intensidade. Não era o caso. E aí, depois disso, a refeição dele também, aí a gente continuava no carboidrato bem simples, era pão branco, pão de forma branco ali também, com mais pasta de amendoim. Mais pasta de amendoim e ovo, ou seja, pura gordura também aí, né? Está acabando com a caloria do cara, assim. Fácil. Fácil. E, ok, uma dieta para hipertrofia, ela tem que ser... Ou isoca... Calma aí. Vamos voltar aqui, que isso aqui vocês precisam entender. Uma dieta para uma pessoa que tem resistência à insulina, se ela quer hipertrofiar, ela pode fazer uma dieta isocalórica ou até hipocalórica. Sabe por quê? Porque quando ela faz uma dieta com perfil antiinflamatório, iso ou hipocalórica, ela melhora a sensibilidade à insulina. E se ela melhora a sensibilidade à insulina, ela vai ter vias para levar à síntese proteica. Porque ela vai ter glicogênio muscular, ela vai ter insulina entrando na célula. Então, primeiro eu resolvo isso. Então, algumas pessoas, para ganhar hipertrofia, como este moço, inicialmente ele não vai comer muito, não. No máximo, ele vai comer igual o gasto calórico dele. No máximo. E mesmo assim, sem carboidratos refinados, sem açúcar, sem ficar dando pico de IGF-1, como esta moça estava fazendo ele dar. entende que você tem que entender o quadro do paciente, entender a história dele, entender onde ele está hoje. E depois isso pode mudar. Por isso que a maioria das pessoas inflama quando vai fazer uma dieta para hipertrofia, porque não sabe as técnicas, não sabe o fracionamento, não sabe a questão de volume para confortar o intestino, não sabe uma questão também metabólica, de colocar os antioxidantes, não entende. Por isso a gente também tem um módulo de treino e hipertrofia. Porque tem sim como você hipertrofiar sem inflamar, mas você precisa de saber inflamar cronicamente. Porque o resto do dia todo desse cara era baseado em gordura. Ele estava comendo muito, você não pode estressar o seu metabolismo em, por exemplo, hoje eu como 2 mil calorias, vou fazer uma dieta então para conseguir hipertrofiar e aí eu vou passar para 4 mil calorias. Isso vai fazer com que você crie uma resistência à insulina, você não vai ganhar massa magra, você só vai ganhar gordura e você ainda pode perder massa muscular. Por quê? Porque você gera inflamação. inflamação gera citocinas inflamatórias como TNF-alfa e IL-6 que vão destruir o seu músculo. Quando você inflama, você perde massa magra. E se você come demais ou se você tem uma resistência à insulina ou se você tem uma síndrome metabólica, você vai perder músculo. Porque não adianta a dieta ser hipercalórica se essa caloria não entra no músculo. Entende? Tanto é que você vê que quando você adoece, por exemplo, você perde muita massa magra quando você adoece, não é? Você perde rápido. Por quê? Por causa da resposta inflamatória. Não tem como você hipertrofiar estando inflamado. Não tem como você hipertrofiar com resistência à insulina. Não tem como você hipertrofiar com o intestino que esteja ruim. Porque o intestino ruim te impede de absorver os nutrientes, gera inflamação crônica para você também. E aí fica impossível a hipertrofia e propicia ainda a perda de músculo, que é o catabolismo. E o mais importante, Love, você não tem energia quando você está inflamado. O mais importante, na hora do treino, pré-treino X, pós-treino Y, hora do treino e tal. Isso é secundário. Isso é secundário. Se você não tem energia, força para fazer um treino onde você performa bem, não importa. O que mais importa é você fazer um treino que seja um treino foda. Se você não tem aquele estímulo bem feito, ou seja, a hora que vai treinar, você está fraco, a hora que vai treinar, você não se recupera bem, você não consegue fazer as repetições até a falha técnica, você não consegue aumentar o peso, você não consegue ficar o tempo suficiente para fazer o volume eficiente, você não consegue fazer a contração muscular sustentada. Se você não consegue fazer isso daqui, não adianta você ter a melhor dieta do mundo para hipertrofiar. Não adianta você ter o melhor pré-treino. Não adianta você treinar no melhor horário. Você tem que treinar bem. E uma pessoa inflamada não tem energia. Seja porque ela está com uma mitocôndria ruim e aí com a mitocôndria ruim ela não tem energia. Seja porque ela está anêmica porque o intestino está ruim e aí ela não tem energia para treinar. Seja porque ela tem um cortisol que está baixo ou que está invertido e aí na hora do treino ela não tem energia para treinar. Seja porque ela está hipoglicêmica e na hora do treino ela não tem energia. Seja porque ela está com déficit de proteína. Não importa. Se você não tem energia, love, é a primeira deixa para você se cuidar. O primeiro sinal do corpo antes dele adoecer é a falta de energia. Então, se hoje você se queixa de cansaço, para. Para e olhe e preste atenção. Não ofusque esse sintoma, não. Não ofusque esse sintoma com docinho, com a cafeína, com o remedinho. Não, presta atenção nesse sinal. Porque esse é o primeiro sinal básico de que lá para frente, se você não cuidar, vai dar errado. Vai dar errado. E uma das melhores formas de você recuperar a energia do seu corpo, a vitalidade, aquela energia vital, sabe? Aquela energia que vem de dentro, que serve para tudo. É se desinflamando. É cuidando de todas as partes do seu organismo. E por isso que eu espero te ajudar muito no Desinflamação, onde a gente fala sobre tudo isso. Se você está gostando das nossas lives, imagina o que não é a gente ficar aí mais de 90 horas juntos, falando muito, muito mais, de formas mais específicas, com materiais de apoio. É uma delícia que eu não sei nem dizer. Não sei nem dizer. Eu sei que a gente amanhã está aqui de novo. Mais tarde eu vou colocar essa live daqui também lá no YouTube para vocês. Tá bom? Beijos mil, mil, mil.